Olá, queridos estudantes da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para recebê-los para mais um momento de aprendizagem. Espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando e que possam aproveitar de forma significativa os nossos momentos de aprendizagem, as nossas aulas que você realmente esteja aprendendo e eu posso utilizar aí na sua vida. Se você já está aí focado em aprender, eu imagino que você já esteja com o seu material aí prontinho, seu canto de estudo já arrumadinho. Então vamos lá que a nossa aula já vai começar. Nossa aula hoje de língua portuguesa vai começar com um vídeo que vai trazer uma motivação especial para você nesse dia de hoje. Conselhos não tem base confiável, além das minhas próprias experiências. Mas se eu pudesse repassar alguns, eu diria. Não se preocupe tanto, se ocupe de coisas boas. Conselhos não tem base confiável, além das minhas próprias experiências. Mas se eu pudesse repassar alguns, eu diria. Não se preocupe tanto, se ocupe de coisas boas. Ocupe mais o seu tempo, sua mente. Ocupe o seu espaço. Não se desespere nos momentos difíceis. Espere a poeira baixar, o tempo ensinar. Espere a raiva passar. Não se sobrecarregue. Aprenda a parar e recarregar. Recarregue as suas forças, a sua coragem. Recarregue suas esperanças. Não critique. Aprenda a ouvir. Aprenda a entender. Incentive e inspire pessoas por onde passar. Não distrate. Trate bem as pessoas, os animais. Trate bem o mundo em que você vive. Não desconfie dos outros. Confie em suas intuições. Confie mais em você. Não se cobre tanto. Dê valor à simplicidade. Dê um tempo pra você. Não deixe de trabalhar. Evolua. Trabalhe sua humanidade, suas frustrações. Trabalhe suas virtudes. E o mais importante de tudo. Não estacione seu corpo. Coloque seu coração para pulsar. Seu corpo para viver. Coloque sua preguiça para correr. E é com essa mensagem inicial que eu quero receber você hoje, que você possa se sentir inspirado com esses conselhos, possa reter aquilo que é bom e aplicar para a sua vida. Partindo disso, nós vamos agora para as perguntas iniciais da nossa aula, que vão dar aquele gostinho do que nós vamos estudar hoje. Primeira pergunta. Você costuma buscar os seus direitos? Quando você tem algo que precisa fazer, algum direito que não está sendo atendido, você busca por esses direitos? Quais formas você conhece de chegar às autoridades ou às pessoas que podem resolver aquele problema para solicitar os seus direitos? Quais elementos devem conter em uma carta de reclamação? Você já ouviu falar em carta de reclamação? E quais elementos pode conter uma carta dessa? Essa é uma das formas que nós podemos chegar até às autoridades, né? Antes da chegada das redes sociais, que hoje são muito utilizadas para isso, a carta de reclamação era um desses meios que podia ser utilizado para chegar às pessoas que tinham poder para resolver o problema. Nós vamos aprender mais sobre isso hoje. A carta de reclamação é um gênero textual de correspondência, utilizado para manifestar alguma insatisfação para algum destinatário que tenha poder ou responsabilidade sobre o problema. Apresenta uma linguagem concisa e argumentativa, bem como subjetiva, na medida que expressa e defende uma insatisfação pessoal. Então, a carta de reclamação é uma carta mesmo, ela tem toda a estrutura de uma carta. Tem que ter a data, o local, tem que ter alguém para quem é destinado. E normalmente essa pessoa, o destinatário da carta, é uma pessoa que vai ter o poder de resolver aquele problema. E essa pessoa pode ser uma autoridade, pode ser, sei lá, se você está reclamando de um animal que faz barulho, pode ser o dono do animal, se você está reclamando de uma fábrica que está jogando lixo ali na rua. Então, é o dono da fábrica. Essa carta de reclamação é endereçada para a pessoa que pode, que tem responsabilidade sobre o problema, né? Ou que tenha poder sobre o problema. Apresenta uma linguagem concisa e argumentativa, bem como subjetiva. Por quê? Ela tem que ter uma linguagem direta. A pessoa que vai receber a carta tem que entender do que você está falando, tem que entender do que você está reclamando. E, além disso, é óbvio que tem que seguir os padrões da nossa norma linguística. Tem que cuidar de reconhecer e de manter os padrões da nossa língua, manter a boa educação na sua escrita, para que a pessoa entenda e veja que aquele pedido é um pedido sério. E esse objetivo, por quê? Vai carregar ali as insatisfações pessoais. As insatisfações daquela pessoa que está descrevendo a carta. E aí, os argumentos são vazeados no ponto de vista daquela pessoa. Então, a carta de reclamação também é possível ser encontrada em situações pessoais, como circunstâncias de moradia, condomínio, compra de produtos. Em situações profissionais, como direitos negligenciados, demora de algum serviço ou solicitação, no caso de você contratou um profissional e ele não está atendendo aquelas exigências, ou uma empresa. Ou em situações políticas, quando você se utiliza do gênero para reclamar a algum servidor público sobre algum problema identificado. E aí é bom que você saiba a qual pessoa realmente reclamar. Se ao poder executivo, ao prefeito, presidente, governador, ou se ao poder executivo legislativo, que são os vereadores, deputados, senadores. Por quê? Cada um deles tem as suas funções. Então, não adianta eu reclamar com os vereadores dos buracos que tem na minha rua, porque eles não trabalham com isso. Eles trabalham criando as leis, que essa é a função deles, criando as leis e fiscalizando o trabalho do executivo, o trabalho do prefeito. Então, já o trabalho do prefeito é executar. Então, essa que é a diferença. Então, aí no caso, por exemplo, a rua está com buracos. Quem é que resolve esse problema? É o executivo, é o prefeito. Agora, por exemplo, existe um trabalho para ser feito que a prefeitura não está fazendo, não está tendo coleta de lixo. Aí, então, nós podemos pedir aos vereadores para fazer a coleta de lixo? Não. Mas nós podemos enviar a carta de reclamação para que os vereadores fiscalizem essa situação. Isso eles podem fazer, né? Fiscalizar o que faz parte do trabalho deles. Então, nesse caso, é interessante você identificar quem vai ser o destinatário para que a carta possa chegar na pessoa correta que tem o poder de resolver aquele problema. Então, essa carta de reclamação é uma carta normal, né? Ela faz parte do gênero carta e é um tipo de carta específico, mas ele tem as suas características e tem a sua estrutura. Ela tem que ter a identificação do destinatário porque o nome pode ser acompanhado do cargo ocupado pelo destinatário ou o nome da instituição da qual faz parte. Porque nem sempre vai ser só uma pessoa que vai reclamar. pode ser uma empresa pode ser uma empresa que esteja fazendo a reclamação uma ONG, uma fundação e essa empresa está escrevendo a carta a pessoa está escrevendo a carta em nome dessa empresa. E aí, isso tem que ser também identificado nesse caso. A marcação de local e data em diferentes locais a marcação sempre de local e data sempre se fará presente. Pode ser apresentada no canto superior da folha da página ao final pode ser junto à assinatura como a gente vê também em outros documentos ou pode ser nos dois locais. Então, mas de qualquer forma tem que haver a marcação de local e data porque afinal é uma carta e a carta a gente já sabe que ela começa normalmente uma carta comum ela começa com o local e a data o nome da cidade que você está escrevendo e a data por exemplo Feira de Santana 23 de dezembro de 2021 tem que ter ali o local e a data e ela pode vir no início da folha no início da página ou no final aí nesse caso. porque pode também ser uma carta assinada e pode a data vir junto com a assinatura o vocativo apresenta-se destacado ou acoplado ao corpo do texto então pode ser o vocativo sozinho aí pula uma linha e depois começa a escrever o texto ou pode vir junto dentro do texto pode ser necessário o uso de pronomes de tratamento adequados ao cargo do destinatário então nós já vimos na aula de pronomes que dependendo da pessoa a quem nós estamos nos dirigindo nós utilizamos os pronomes de tratamento e que isso nem sempre é utilizado no na fala mas na escrita por exemplo dessas cartas esses pronomes eles devem ser utilizados eles podem ser utilizados e aí por exemplo você vai lá colocar você vai escrever para o reitor da sua universidade uma carta de reclamação então você vai colocar lá né vossa magnificência você vai escrever uma carta para o bispo das paróquias vossa vossa santidade é o papa os bispos são vossa eminência vossa eminência você vai colocar ali o o cargo né se for algum político vossa excelência no caso dos políticos que precisam ser utilizados essa esse pronome de tratamento e aí o vocativo é exatamente isso né ou senhores senhoras senhor fulano de tal e ainda nós colocamos o nome da pessoa que vai receber a a carta de reclamação né vossa excelência senhor fulano de tal aí você vai lá e diz o nome da pessoa que vai receber a carta de reclamação e logo depois você vai começar com o corpo do texto que é a parte em que o remetente de fato expressa o seu problema bem como apresenta os seus argumentos em defesa de uma solução o corpo do texto pode variar de tamanho a depender da complexidade do assunto então se o assunto é algo simples o texto também vai ser vai ter que ser simples e resumido não precisa você estar falando muito né sendo prolixo e escrevendo bastante coisas a respeito de outros assuntos para encher a página não quanto mais objetivo for o texto melhor porém se para que aquele aquela pessoa entenda o problema seja necessário colocar mais informações você deve colocar né para que a pessoa entenda a gravidade do assunto e aí então a complexidade daquele assunto se é um assunto complexo que envolve por exemplo outros setores e aí você vai colocando tudo isso no corpo do texto não esquecendo de colocar também os seus argumentos os seus argumentos são o que são o que você defende e os motivos pelos quais você sabe e pelos quais você acredita que aquilo deve ser feito então esses motivos esses argumentos devem ser bem construídos você deve pensar em quais motivos essa pessoa deve te ajudar a resolver aquele problema a despedida toda a carta apresenta uma despedida final que serve para marcar a finalização da mensagem pode ser atenciosamente aguardo sua resposta grato por ouvir enfim e assinatura ao final da carta o remetente deve assiná-la e indicar o seu cargo ou a sua função quando necessário assim como o nome do remetente pode estar acoplado junto com o seu cargo a sua função ou o nome da sua empresa também pode ser pode estar no final com o seu cargo ou a sua função caso você seja um morador você coloca lá o seu nome olha fulano de tal morador do bairro x para dizer porque você tem propriedade para estar reclamando daquilo porque uma pessoa por exemplo vai estar reclamando sobre o serviço da indústria e a pessoa trabalha na área de saúde uma pessoa que não tem nada a ver com aquele assunto aí a pessoa que recebeu a carta não vai entender e talvez não dê nem importância então você pode utilizar essa essa assinatura para mostrar que você é uma pessoa que está envolvida com aquele assunto que está sendo tratado ali na carta se você está por exemplo falando de um problema no seu bairro você pode ao final da carta dizer que você é um morador do bairro por exemplo e aí nós temos aqui um exemplo de carta de reclamação que nós vamos fazer a leitura agora e vamos ver quais são as partes que ela tem Londrina 27 de novembro de 2009 referente a falta de policiamento no bairro prezado prefeito de Londrina Barbosa Neto eu né foi coberto aqui o nome da pessoa venho reclamar da seguinte situação falta de policiamento no bairro João da Paz estou vendo muitas pessoas sendo assaltadas dias atrás no João Paz Rua Fiorante Tamarose houve cinco mortes na minha opinião a falta de policiamento pode prejudicar a população pois se não há policiamento as mortes e assaltos com certeza podem aumentar portanto peço ao prefeito que solucione esse problema atenciosamente e aqui no final tinha a assinatura dela mas não foi colocada para não revelar a identidade né aí aqui no final a pessoa coloca a sua assinatura a sua assinatura então aqui essa primeira linha é o cabeçalho que mostra que já traz o local e a data ou seja deixa claro o tempo e o espaço em que a carta foi escrita e aí logo vem referente a falta de policiamento do bairro que é o assunto ou seja o tema que vai ser tratado então logo aqui no início a pessoa já sabe né quem está lendo já sabe do que vai se tratar essa carta e aí agora vem a saudação e o vocativo é o pronome de tratamento prezado prefeito de Londrina e aí vem o nome da pessoa Barbosa Neto a relação entre o produtor e o destinatário é de ordem formal e hierarquia então ela não se dirige ao prefeito da forma como se dirigiria a qualquer pessoa então coloca assim prezado prefeito não seria como uma carta que a gente escreve a um parente próximo por exemplo meu querido meu querido tio meu querido minha querida avó a gente coloca outro outro adjetivo coloca aqui prezado e aí aqui logo vem a introdução né a opinião que ela vem defender que é a falta de policiamento logo vem também que dias atrás houve cinco mortes ou seja dizendo que é algo recente que ainda está acontecendo ou seja o tempo de base no presente ela está relatando que o problema ainda está acontecendo e quando ela diz aqui na minha opinião ela está argumentando para defender a sua opinião e ela vem dizendo que a falta de policiamento pode aumentar mortes e assaltos e ela utiliza aqui também essas cinco mortes como um argumento para a sua defesa e o uso da primeira pessoa para solicitação sugere a solicitação do problema sem injustificativa exatamente porque essa carta foi escrita por uma pessoa e ela se coloca ali como alguém que está fazendo esse pedido essa solicitação e por último a saudação final atenciosamente e aqui no final como eu já falei teria a assinatura dela da pessoa que está fazendo essa essa carta pode ser um homem ou uma mulher mas a assinatura da pessoa agora que nós já analisamos quais são as partes de uma carta de reclamação e aí você pode utilizar esse modelo para fazer alguma carta que você precise e tenha necessidade nós vamos fazer a leitura de uma carta e a interpretação dela também leia esta carta de reclamação que foi publicada no jornal O Globo em 2013 é antes das redes sociais da vinda das redes sociais essa era uma situação muito comum as cartas de reclamação ao invés de serem direcionadas diretamente para a pessoa eram direcionadas para veículos de comunicação para jornais revistas emissoras de tv enfim porque essas esses locais teriam mais facilidade de acesso em chegar em autoridades por exemplo do que por exemplo se eu mandasse uma carta pelo correio para chegar no prefeito para chegar na empresa de águas como vai ser o caso aí talvez não chegasse mas como ela enviou para o jornal e o jornal publicou aí então a empresa de águas foi notificada de que tinha uma um texto no jornal sobre ela direcionada para essa empresa de águas para a fornecedora de água então nós vamos fazer aí a leitura e depois vamos fazer a interpretação desse texto o título aqui né que imagino que foi dado pelo jornal é sem água por uma semana toda a segunda semana de janeiro sofremos com falta d'água na região em diversos contatos com a águas de Niterói nos foram dados prazos para normalização mas nenhum deles foi cumprido temos de incomodar parentes de outros bairros para lavar roupas e tomar banho o que é constrangedor aí aqui aparece o nome dela Yasmin Vilela Ribeiro Niterói Rio de Janeiro como foi publicado em um jornal pode aparecer aqui as águas aí aqui vem a resposta a água de Niterói informa que foi enviada uma equipe técnica ao local a qual constatou que o estabelecimento que o abastecimento da localidade se encontra normalizado ou seja aconteceu aqui que quando a equipe chegou lá ela mandou a carta para o jornal o jornal notificou a empresa e aí quando a empresa mandou uma equipe para ir lá ver tudo já tinha voltado ao normal a água já tinha voltado voltado a ser estabelecido então esse aqui é um exemplo de carta de reclamação que era publicado em jornal e logo abaixo vinha a resposta da a resposta da da empresa atualmente existem também sites onde nós podemos fazer essas reclamações por exemplo o reclame aqui é um site onde nós podemos já fazer essa reclamação diretamente para a empresa e aí a empresa que se preocupa com isso obviamente já vai através desse mesmo site responder a nossa reclamação acontece nesse mesmo nesse mesmo formato então a carta de reclamação também pode ser utilizada da forma digital mas vamos agora fazer a interpretação desse texto qual é o assunto tratado no texto a pessoa que reclamou estava falando de que se você prestou atenção no texto você vai saber que ela está falando da falta de água em um bairro no caso o bairro que ela morava e que já ficou sem água durante uma semana e o texto se divide em duas partes se você observou ele realmente tem duas partes porque uma parte é a fala da pessoa que enviou a carta e a outra parte é a resposta da empresa então tem a reclamação e tem a resposta da empresa também pode ser chamada de réplica o problema apontado pela leitora do jornal já foi solucionado nós vimos que sim o abastecimento já estava normalizado segundo o que disse a empresa agora é com você hoje você conheceu a carta de reclamação um importante instrumento na solicitação dos nossos direitos e expressão das nossas insatisfações para fixar esse conhecimento exercite a escrita faça a escrita de uma carta reclamando de algum problema existente no seu bairro propondo soluções no final faça como se fosse realmente uma carta endereçada a alguma autoridade que possa resolver esses problemas ok faça esse exercício para que você aprenda a utilizar os seus argumentos a favor daquilo que você precisa resolver então muito obrigada por ter ficado comigo até agora até a próxima aula tchau 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 tchau